Não, você só trabalha, não, eu só me divirto. Porque é o seguinte, quando você tem paixão pelo que faz, faz com prazer e tem propósito, é hobby. Aquilo não te cansa mais. Porque as pessoas vão pro trabalho e ficam cansadas. É porque faltou paixão, não tem propósito. Porque se você tiver um propósito firme, é que você cansa de ir pra casa e encontrar família? Não. Porque você tem paixão, tem amor por aquilo, tem propósito. Toda hora você quer voltar pra casa. É só você usar o mesmo sentimento no trabalho. Ou no hobby que você tem. Tem gente que adora velejar, pescar, fazer, então eu gosto de trabalhar. Só muda o endereço, cada um faz as suas escolhas. E qual que é o meu propósito? Fazer a diferença pra somar na vida de outras pessoas, gerar oportunidade. Eu tenho um prazer enorme nesse estilo, nesse espírito empreendedor. Então, na realidade, aqui pra mim é um lazer. Eu nunca me cansei, mas eu nunca trabalhei pra ninguém. Eu estive num CNPJ de outra pessoa dos 13 aos 30, mas eu nunca trabalhei um dia pra ele, eu trabalhava pra mim. Prazer de fazer. Gratidão por ter pra onde ir de manhã. Entender que aquele líder, aquele supervisor, aquele chefe...